Abre a boca pra chupar morango com leite moço Sei que te levo pro céu quando põe no céu da sua boca Quer me provocar, só virar o zóio em garota Peru com leite moço é pau na coxa Peru com leite moço é pau na coxa Peru com leite moço é pau na coxa Minha Piku e sua boceta, um quarto é nossa vai, me te leva o pau do planeta Além da realidade Minha Piku e sua boceta, um quarto é nossa vai, me te leva o pau do planeta Além da realidade, me aplique sua moceta Um quarto e a nossa vai me te levar pro outro planeta Além da realidade Ilusente ela vem como, com essa xereca brilhando Vem na reta que eu te como, tesão vai lubrificando Eita menina, tu que calabica, sentando por cima ela tá muito louca Chama meu perro de estrela e passei lhe no céu da boca Chama meu perro de estrela e passei lhe no céu da boca Efe, passei, 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 passei lhe no céu da boca Chama meu perro de estrela e passei lhe no céu da boca E aplique sua moceta Um quarto e a nossa vai me te levar pro outro planeta Além da realidade E aplique sua moceta Um quarto e a nossa vai me te levar pro outro planeta Além da realidade Tá ligado, ô Léo? Ô Léo, ô Léo Zera É o DJ Ivo, porra